É uma noite muito especial pra mim. Eu tô muito feliz com esse prêmio. Que honra! O Melhores do Ano premia os maiores talentos da televisão brasileira há mais de 25 anos. Nem nos meus melhores sonhos da vida eu imaginei que eu estaria aqui hoje. Por esse palco já passaram alguns dos nomes mais marcantes da história da TV. E da música. Aqui nós rimos, nos emocionamos. Aceita esse prêmio, esse prêmio é seu. Gente! Tivemos momentos inesquecíveis. A gente veio aqui pra falar que a gente tá vivo, tá ligado? No próximo domingo estaremos juntos mais uma vez para acelerar o talento na noite de gala da televisão brasileira. Melhores do Ano 2023. Tiva o Ano 2023. Tiva. Tiva. Tiva.